Música Saudações a todos, Maias Taveira como vocês já conhecem Setembro é um mês especial para a cidade de Guariba, pois é o mês do seu aniversário de muita história e tradição Mas infelizmente esse ano, por conta do Covid, não teremos a Leira tocando no coreto da praça As crianças desfilando nas fanfarras das escolas E no nosso tradicional desfile, a banda marcial fazendo a sua entrada triunfante Mas afim que iniciou a quarentena, os projetos não pararam E através dos grupos de WhatsApp, por aulas online, através de videoconferência, não silenciamos a música E neste vídeo hoje, juntamos as duas corporações da cidade Para homenagear Guariba em seus 125 anos Parabéns Guariba Música 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 Música